Paola Oliveira destacou-se como uma das principais personalidades do Carnaval de 2024, ganhando destaque pela repercussão de sua deslumbrante fantasia de onça enquanto liderava a bateria da Grande Rio. Em meio aos holofotes, a atriz expressa sua gratidão pelo reconhecimento conquistado nesta festividade carnavalesca. A Rainha de Bateria contou com exclusividade como surgiu a ideia de se transformar na Marquês de Sapucaí. Eu quero me transformar junto com a minha bateria, isso é uma loucura minha completamente. Esse plugue aqui é ligado em outro plugue que tem passando as fiações na manga da Paola. Só que aí, aonde está o grande segredo? Aqui. Na palma da minha mão. Em uma rápida entrevista, Paola Oliveira se emocionou ao ser questionada sobre qual mensagem sua transformação queria passar para as mulheres. Porque é muito mais do que eu esperava, inclusive. Para mim é só uma diversão, mas tudo que eu falo vem muito das coisas que eu já passei, de sofrimentos, de pessoas próximas, então é muito verdadeiro, acho que todo mundo entendeu. Transformem no bicho que vocês quiserem nessa vida, trazem as batalhas que vocês precisarem para ser a onça de vocês, linda e reluzente na Avenida da Vida. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.